Vídeo novo silenciano, tô guru na área, acabei de fazer um cardiozinho, 20 minutinhos, nada além disso, tô tomando minha suplementação aí em jejum ainda, né, tomando Whey, Whey Supreme, da 3VS Nutrition, ele vem com pedacinho de coco, chocolate, né, sabor chocolate e coco, minha glutamina junto e minha creatina, Criapure, só que pra falar, galera, da parada que eu tô fazendo legal aí no Telegram, vou deixar o link na descrição, o primeiro link da descrição, aí já temos 7 mil pessoas, né, tô mandando áudio pesado lá a todo momento, inclusive eu fiz uma enquete, né, esses áudios te motivam, a galera, na vez 96% sim, 853 votos dizendo que sim e 32 votos dizendo que não, né, tô mandando tudo, aqui é um outro toguro, tá ligado, no Telegram, então o link tá na descrição, não ganho nada com isso aqui, na realidade, é só um investimento futuro que eu quero fazer com vocês aí, comigo na realidade, né, eu quero ser palestrante motivacional e ali é pra vocês falarem, sentirem se eu consigo motivar vocês, se eu conseguirem motivar vocês, nosso próximo passo é fazer isso uma palestra, né, e eu treinar também, meu, o que eu quero ser, né. E eu vou, tô levando a minha motoca também, galera, eu não tô ligando ela, minha xj, eu vou, porque ela é muito barulhenta, chega, eu mudo meus gostos a cada segundo, né, e eu vou deixar ela mais silenciosa, eu vou levar ela no meu brother, deixar ela silenciosadinha, eu vou fazer um sorteio nela, viu galera, acompanha aí, né, não sei se eu sorteio ela ou a Free Fire, deixa aí nos comentários também, né, acho que não é só ter que dar uma lavada aqui, né, então Fideriza no like, Fideriza no comentário, deixa aqui a opinião sobre o Telegram, se você tá no canal Telegram meu aí, tá gostando, Fideriza, tamo junto. Vamos ver como é que tá o barulho da xj, né, mano, é moto zero, essa moto aqui zero, Fiderou, quantos quilômetros? Cinco mil, véi, deixa eu colocar ela em ponto morto. Muito alto, véi, isso é louco. Deixa mais original, véi, não dá não. Barulho pra mim. Barulho pra mim. Barulho pra mim, tá não. Barulho pra mim. Barulho pra mim. Parulho pra mim. Caramba! 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 Vou instalar agora o escapamento! Não dá não! Você viu o barulho que faz da porra? Chega de barulho! Aí disse uma semana depois Tô voltando lá de novo Chamou lá ele? Ruidão tá como? Caraca! Ruidão tá... Lembra aquele carro que eu comprei o Passatão? Eu comprei na galera da Ruidão aqui O escapamento deu ajuda pra galera Eles estavam se mudando né E ó... Ruidão tá como pai? Mexendo no Jetta aí O que que tá fazendo no Jetta aqui? Dá o pipe Dá o pipe Que porra é essa galera? Assim bem eu não manjo muito mano É um estilo de escapamento é isso? Não não né A gente retira os catalisadores e faz um cano pra aumentar o fluxo Pra ficar mais livre e andar mais Bebe mais Bebe né? Galera eu trouxe o meu Camaro aqui também Porque o Juninho da Recitec tirou meu escapamento Mas tá uma batideira da porra aí Possivelmente acho que ele só fez a gambiarra aí né? Aí eu trouxe aí na galera da Ruidão Mudou aqui hein pai Caraca os cara tá... Passatão foi bem usado hein? Ó... Olha os cara mexendo aí na... 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 Na saveirinha ó Só saveirinha eu não acha mais hein? Surf velho Sanger né? Sanger mesmo? Sanger mesmo? Fala Sanger... Sanger... Top essa saveira hein? E opala? Você não gosta não? Eu opala eu não curto não pai Se for pra ter opala eu vou ter o Maverick Se você lhe der a salveira, você vai te ver, velho Outro rolo pro meu lado, pai Quanto nós tá vendo? Uns 18 palmas Só se eu vender a XJ, vamos ver Mas não tem nem garagem pra guardar carro, não tem nem dinheiro Isso aqui não vai brigar pra te matar Quanta quantos quilos isso aí? 4 toneladas e meia Camara é pesado, né, pai? Não chega pra aquele lado, nem a pau Vamos ver o que os caras fizeram no meio de escapamento Vamos ver o carro por baixo também, como é que tá Tenho medo disso aqui cair, velho Precisa pregar isso aqui, isso aqui sai com frequência Muito baixo o carro Por isso que os caras estavam no barulho da porra, pai Tava uma batedeira Os dois aqui tiraram, né? E o que você queria fazer nele aqui, pai? Por mim a gente eliminava tudo aqui e puxava inox até o final Caralho Vai ficar bonito, mano Viu? Então Faz um X-Pipe aqui no meio Parece que tá vazando aqui, pai? Tá não? Tá sujinho de óleo Dá um apertinho aqui Então o primeiro passo, galera Eu vou deixar a XJ aqui Mano, ela tá gritando demais, mano Gritando muito E eu vou deixar, eu não sei se eu vou sortear ela Não sei, vamos ver como é que vai ser aí Tava pensando pra dar uma livrada aí Finalizar essa obra minha, né? Mas, mano, tá muito alto, velho Tá lindo, hein? Nossa Senhora Acho que é a moto mais alta que eu já ouvi na vida Aí eu trouxe aqui pra apertar a abraçadeira Próximo passo, pai, qual é? Vai fazer um inox aí? Vou fazer um inox com um X-Pipe no meio Pra dar uma equalizada no som Aumentar o torque Aí fica a torque Aumentar a potência também? Aí vem inox desde lá de cima? Isso daqui do coletivo Vamos ver, pai, pode ver Vai ver peça ou o que é? Vamos ver as peça e tacar pau Acho Se vocês acompanham o canal Sabe que eu já fiz parceria com essa marca aqui Nessa loja Sono Mágico Fica aqui na Ponte Rasa Na Buturussu E eu vim aqui comprar, né? Mais quatro colchões Comprei a cama errada Vou botar as meninas lá Epa, tem colchão na medida, pai? Peraí, tem, tem Caraca, velho Olha o tanto de colchão aqui, velho Achou aí os colchões, pai? Achou, pai? Acho que isso é bonzinho Só a verdade Tá mais magro, pai? Tá trabalhando muito De jeito, vai, ó Vai ficar tudo bem O importante é ter que ser que eu tô magro Hã? Eu tô magro nada Da correria também, cara Então depois de ter levado o nosso Camaro Vai botar tudo inox Só como ele fica na cor de dia, velho Não sei se dá pra ver, mano Mas o bagulho buga, hein? No! Tá mó fila pros correios ali, galera Tá indo de um em um, né? Então algumas coisas estão voltando aqui Na, na, né? Correio Sono mágico Então eu vim aqui comprar Colchão, os quatro colchões E vai faltar só o último colchão Que é do quarto do líder, né? Vou ver se eu compro um colchão diferenciado lá Vou ver se eu monto aquele quarto diferenciado Pra receber pessoas Caraca, colchão aqui não falta, hein? Graça aí, pai, ó Ó, galera Pegamos quatro colchão Que tava faltando lá pra mansão Se vier aí, pai Ainda dá um abaforado no... No narguilha Vamos fumar um arguilha Vamos tomar um café, pelo amor de Deus Aqui você não pede, aqui você manda Aqui você é meu patrão Se você não sou nada Tem WhatsApp aí pra negociar, pai? Você vai deixar com nós? 99550-6865 Vou deixar aqui pra rapaziada Quem acompanha o canal Sabe que os primeiros colchões Foram doados aqui da Sono Mágico Então são quantos aqui, pai? Na quebrada? Tem vários, hein? Vários, vários Tem um monte Ó, de certeza vai dar tudo certo Então vamos levar quatro Parcela? Se quiser, né, mano? Sem juros? Você falou pra falar Do esquema é essa vista, né? Mas você falou pra falar o contrário Vamos ver, vamos ver no que dá isso aí Então é isso Os seguidores vão me matar Vão me enforcar Vão fazer alguma coisa comigo Vamos ver Então o quarto das meninas aí Mudou pra cá agora Né? É... Todo mundo já sabe quem é quem é aqui? Acho que a pedra pegou essa cama Pedra? Isso aí, Yuri Então é isso Isso aqui é da Vitória, né? É aqui, deixa eu ver se tá saindo aqui mesmo Não Acabei de dar um jeito Pronto Aí, ó Pai, o quarto dos meninos Precisa dar um... A geral aí, pai Não tem guarda-roupa, né, pai? Tá vindo guarda-roupa Guarda tudo Eu já comecei a guardar as coisas aí também Guarda videogame Moedas Os caras vêm soltar Vai levar suas moedas aí, pai Pai, tudo que é tênis ali Eu já falei Põe aqui, ó Sim Gostou da sua cama? Uhum Cabe a você aí? Que ela é menorzinha, tranquilo? Cabe Cadê a arte sua? Oi? Aquilo ali é a arte sua? Não Hum Então quem vai dormir em cima? Não sei Amor de verão, olha Pra que tanto ursinho aí? Porque assim, tá faltando mais ainda Por que você gosta dessas paradas japonesas aí? Porque assim Isso daqui era do meu pai Hum Então... Ele gosta de anime também? Acho que não Só que ele tem... E o bichinho ali, a raposa? A raposa? O que ele tem? Porque não é nem um leão, não é uma raposa? Não, não é uma raposinha Isso aí pra mim é um tigre Dente de sabre Tigre? É, mano Não é raposa isso aí não Sei lá É assim Tudo bom então Pode ser Você viu onde guarda os tênis aqui? Não sei Inclusive isso é um tênis meu que eu não achou Qual que é? Aquele que... Do camuflado É, tá nesse país ainda Então é isso galera Quartozinho das meninas Comprados colchão Pouca coisa pra finalizar a casa Tô finalizando o vídeo Tô deixando no primeiro link da descrição Um grupo lá no Telegram Já temos aí 7.200 membros Eu tô fazendo brincadeiras, sorteios Hoje eu tava lá no Sushi Taquera Eu fui pegar uma parada lá E eu falei A primeira pessoa que colar lá Vai ganhar um sushi E o meninão colou Então eu vou fazer parada somente No Telegram Mandei vários áudios pesados Somente no Telegram Conteúdo exclusivo é Telegram Primeiro link na descrição Segunda-feira 10h30 da noite Tô finalizando o vídeo pra vocês Já tô subindo Fideliza no comentário Fideliza no like Não dependa na notificação Sempre atualiza o canal Mansão Maromba aí atualizada Mansão Maromba aí construindo Inclusive isso aqui É um sorteio Já tô fazendo a caixa Do ganhador Que foi no Telegram Sem miséria Dose Max Fitânio Dose Armagedon Chocolate Barrinho de chocolate da Growth Power Suplementos Então é nóis Tamo junto Muito Muito